Eu fui para o Japão, né, deu um choque na cabeça, né? Eles estão 20 anos à nossa frente, fácil. E aí eu vi a juventude, né, por exemplo, ninguém faz há 18 anos, ninguém quer saber de carro. Eles andam em gangue e alugam o aplicativo, carro novo e um por dia, um modelo por dia. Agora o celular, meu amor, só falta escanear, sair sem tensão, célula cancerígena, está para lançar. Você já cai dura ali, né? O tamanho é o... E eu me lembro uma coisa, né, que nem... E posta, 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 muito americanizados. Então você vê o jovem, é Starbucks monstruosa, feito pelo maior arquiteto. Ao mesmo tempo que tem essa modernidade, do lado mantém o laguinho velhinho com carpas, né? Vale a pena. O único problema do Japão, e as pessoas fazem muito... Quero voltar, tá? Lá, as pessoas fazem muito assim, ah, eu sou chico... Mentira, é preço daqui, aqui é mais caro japonês do que lá. Só fruta, né, é uma coisa até engraçada. É boutique de fruta lá, quando tem casamento, aniversário, você dá uma manga, vem numa caixa, os morangos desse tamanho. Lembra que eu perguntei, nunca esqueço, né, Sônia, o preço da manga? 89 dólares. Falei, puta que... Esqueça a fruta, você come quando você estiver aqui. E táxi. Táxi, meu amor, você tem que pegar trem. Muito caro o táxi lá. Você não entende o inglês deles, eles não falam, né? Mas você pega trem pra tudo quanto é lugar e metrô. Porque táxi, eles andam até de luva, pra você ter uma ideia. Do resto é normal. E a moda? Muito bonita. A moda é por bairros, né? Então, por exemplo, você quer ver essas japonesas loiras imitando boneca, com aqueles saltos desse tamanho e grife, com grife, com grife e com o olho igual da Emília, você vai pro Monte Santo. Então, é o bairro das grifes. Que já põe assim. Qual o padeiro mais famoso do mundo? É o Pou de Paris. Que é desse tamanhinho, né? A boulangerie dele traz pra Tóquio. Aí é um prédio de cinco andares. O arquiteto, que fez um dos estados lá das Olimpíadas. Tudo é. A loja da Chanel é um edifício da Hermes. São dois prédios. E aí não tem espaço pra plantar manga. Quer dizer. Tá vendo? Eu acredito que chega as melhores lá. Sim. Né? Porque sem um quebradinho, sem nada. Mas não dá. É, não dá. É absurdo. E eu quero voltar lá um dia que eu fiquei tão maravilhado. E é só uma coisa. Que ao mesmo tempo que eles são tão modernos. Sem haver restaurante onde vai. Os japoneses mesmo. Eles fumam dentro do restaurante. É. É um fumacê. Tão modernos. E são magros porque tomam muito chá. Outra coisa que é muito engraçado. Marmitas. As lojas têm andar inteiro. Tem de grifes. E é famosíssimas. Elas param onde elas estão. No metrô, na rua. Abra, marmita, chiquérrim e come. O picles. Tudo assim. Por isso que são magras. E chá. As máquinas. Eu ficava louco. Tanto suco. Gelado. Quente. Já sai ali. E café caríssimo. Né, Sônia? E agora tá na moda. Lá aqui em Nova Iorque já é tão manjado. Na liberdade já chegou tudo, gente. Liberdade. Quem não é aqui de São Paulo, a liberdade merece que a gente tire o chapéu. É verdade. Eu adoro a liberdade. Gente, eu amo a liberdade. Aquela rua Tomás Gonzaga, que é um restaurantinho colado no outro, é igualzinho Tóquio. Tóquio tem restaurante que tem uma mesinha. Você fala, meu Deus, como eu posso sobreviver? Essa rua Tomás Gonzaga tem indiano maravilhoso, tailandês. Hoje em dia você compra uma xícara, é tudo made in China, né? Na liberdade sem dar conta. Made in Japan. Made in Japan.